Vá porra, é desse jeito, é o DJ Rick original, moleque é brabo, é varas, é varas Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o trem bala porra Isso a Globo não mostra Vou nozinha, safadinha, deixa eu sarrar no teu cu Teu, 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 teu cu, teu cu, teu cu, deixa eu sarrar no teu cu Vai novinha, caixota no chão, deixando o grelho ensuado Vai novinha, caixota no chão, deixando o grelho ensuado Vai novinha, caixota no chão, deixando o grelho ensuado Vai novinha, caixota no chão, deixando o grelho ensuado Pra todas as novinhas, safadas, tem que vocês gostar beza Pra todas as novinhas, safadas, tem que vocês gostar beza Se prepara que essa é foda e a novinha gosta beza Quando o DJ tocar Eu, 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 eu vou de bicho Eu vou de bicho na sereca Eu vou de bicho na sereca Bude, 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 bicho na sereca Bude, 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 bicho na sereca Vá porra, é desse jeito, é o DJ Rick original Moleca é brabo, repara, repara Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o trem bala, porra Isso a Globo não mostra Ô novinha, safadinha, deixa eu sarrar no teu cu Deixa eu sarrar no teu cu Vou novinha, safadinha, deixa eu sarrar no teu cu Vou novinha, safadinha, deixa eu sarrar no teu cu Vou novinha, safadinha, deixa eu sarrar no teu cu Teu, 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 teu cu, teu cu, deixa eu sarrar no teu cu Pai novinha com a chanta no chão, deixando o grelinho suado Pai novinha com a chanta no chão, deixando o grelinho suado Pai novinha com a chanta no chão, deixando o grelinho suado Pra todas as novinhas safadas, tem que vocês gostem da benção Se prepara que essa é foda e as novinhas gostam da benção Quando o DJ tocar, eu, 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 eu vou de bicho Eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca Puti, 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 bicho na xereca